Zagante, 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 zagante Chega mais, chega mais, chega mais Zagante, 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 zagante Quero ver se meu sobrinho jogando Se tu errar aí, PC, tu tá sabendo Vou mandar esse vídeo lá pro Juventude É, tá no Juventude Quero saber se ele sabe jogar bola É, Massinho Guerreiro, o Biarrof se aposentou É, animal Aí galera, tá de conta do jogo mesmo Que eu até perdi as contas É, tudo isso galera, 4x10 Tá beleza, tá beleza Aí o canarinho aqui tá fazendo uma live aqui Tá de 4 já Fora os ameaças